Olá, você está assistindo ao Industry Catch-Up, trazendo as últimas notícias financeiras fornecidas por LeapRate. O provedor de ações binárias, Tradeologic, está em expansão na China. A empresa anunciou recentemente a nomeação de Slavena Savcheva como a nova gerente de desenvolvimento de negócios para a Ásia. Ela tem experiência em negociação financeira online, especialmente nos mercados asiáticos, e fala fluentemente chinês e inglês. Ela estará ajudando os clientes asiáticos da empresa a se estabelecerem como líderes da indústria de opções binárias. Como parte da estratégia de expansão global da empresa, a Tradeologic vai participar de duas grandes exposições financeiras na China. A 11ª Xangai International Money Fair 2014 acontecerá entre 31 de outubro e 2 de novembro. A exposição FXIC Xangai acontecerá de 9 a 10 de dezembro. Também foi anunciado recentemente que a empresa de investimentos com sede no Chipre, Novox Capital Limitada, se juntou à Tradeologic por suas opções binárias. A empresa de investimentos em Bitcoin com Swap, sediada em Nova York, Solidex, recentemente arrecadou 3 milhões de dólares, apoiada por Liberty City Ventures, Jim Palota, Red Sea Ventures, Stanley Shopcorn e Red Swan Ventures. O investimento tem como objetivo a construção de uma infraestrutura financeira que os reguladores possam aprovar. Solidex será responsável pelo armazenamento e segurança da Bitcoin, para que os investidores não fiquem expostos a riscos como os que permitiram a retirada da Bitcoin da MT Gox ilegalmente, o que contribuiu para o fim da troca. David Lehman, cofundador da Solidex, acredita que este é o momento para atrair investidores. De acordo com Coindesk, capitais de risco investiram 191 milhões de dólares em novas empresas de Bitcoin neste ano. Lehman disse que a MT Gox foi um susto para eles. Entretanto, ele acredita que a avalanche de investimentos de capital de risco que se seguiu é uma clara indicação que os investidores astutos não foram dissuadidos de ver o Bitcoin como um ecossistema avançado, com um futuro flutuante. O Forex MMCIS decidiu cancelar todos os saques pendentes e impôs um limite de 200 dólares para saques futuros. Isso aconteceu apenas um dia após o regulador de Malta emitir um aviso aos potenciais investidores. A corretora, que é conhecida na Ucrânia e na Rússia por suas campanhas de marketing e promessas de altos retornos, está impondo essas restrições sobre todos os saques como parte das medidas anticrise. A ordem afirma que as medidas estarão em vigor até que a situação se normalize e insiste que essas medidas sejam habituais quando houver problemas bancários. O presidente, no entanto, não leva em conta que a empresa nunca teve licença para operar como banco. Houve inúmeras publicações no site da empresa, indicando que o potencial regulador da corretora seria a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta. Essa especulação terminou ontem, uma vez que a autoridade publicou uma advertência contra a empresa e declarou expressamente que não houve conversas sobre a obtenção de licença da empresa em Malta. A Spotware Systems reestruturou sua inovadora plataforma de negociação cambial de varejo C-Trader, a fim de melhorar a otimização da funcionalidade C-Bots. A plataforma, em constante evolução, atualizou sua interface de usuário, incluindo uma ferramenta para determinar os melhores parâmetros para o uso em um C-Bot anexado. Para ativar essa ferramenta, os negociadores devem clicar com o botão direito do mouse em um C-Bot na guia C-Bots e escolher a opção Otimizar. Além disso, os negociadores podem mover guias TradeWatch para visualizar o seu conteúdo em uma nova janela, arrastando as guias para fora do TradeWatch. No que diz respeito à criação de gráficos e dados apresentados graficamente, os botões Anular, Dobrar e Proteção Avançada foram adicionados à linha de posição para que os usuários possam usá-los dentro de um gráfico. Spotware Systems tem uma notificação de alerta de risco, que vai gerar um alerta automático para negociadores. Quando um negociador colocar uma ordem Take Profit em uma posição sem colocar uma Stop Loss, um botão de proteção avançada também foi adicionado à tela de informações. Obrigada pela audiência e continuem conectados à Ducascope TV para mais notícias financeiras. Até mais!